Música Oi galera do bem, estamos juntos novamente pelo NEC TV no programa Toque de Fé proporcionando a cada telespectador momentos de reflexão, aprendizado, a luz da doutrina espírita Eu sou Severina, do Centro Espírita Bezerra de Menezes E hoje vamos refletir sobre as propostas espíritas em face da violência social Quem se encolheriza é inquisidor da própria alma A lei alimenta o ódio, atira o fogo ao próprio coração A violência de todos os matizes deslustra as conquistas sociológicas desse século E rompem-se em todos os níveis da sociedade, manifestando-se em múltiplas intensidades A brutalidade humana tem esmaecido o caminho para Deus Lemos um jornal, uma revista, assistimos a televisão e a violência insistentemente vem aculada Seja pelos noticiários, pelos documentários, pelos filmes, pelos programas de auditório Cada vez mais obscuros de valores éticos Assimilamos sublinarmente as informações E no cotidiano reagimos violentamente muitas vezes Perante os reveses da vida Ou perante as contrariedades Condenamos a violência alheia no nosso dia a dia Ao invés de agirmos de forma pacífica e fraterna Somos que? Androides Reagindo sempre de acordo com o que motivou a nossa reação Somos autômatos sem nos apercebermos Desde há mais de dois mil anos Jesus de Nazaré trouxe à humanidade um código de conduta Que traria ao homem a felicidade Essa diretriz que Jesus deixou na terra É a garantia da paz Da felicidade Do bem-estar social Contudo, o homem perdeu-se no meio das suas lutas Do egoísmo Do orgulho Da violência Ignorou tal diretriz E hoje confronta-se consigo próprio Numa mistura explosiva de intranquilidade interior E gargalhadas descontroladas Jamais o homem conquistara tantas coisas Na ciência como nos dias atuais Porém, nunca caminhou tão vagarosamente Em busca de sua espiritualização São as contradições da vida contemporânea Esse homem velho Que carrega dentro de si ao longo das várias existências Experiências violentas Vê-se hoje Abraço com uma dualidade muito intensa Os hábitos enraizados no passado Nas vidas anteriores Onde semeou essa violência Colhendo hoje na sua vida Já que somos o somatório Das nossas vidas pretéritas O Espiritismo Demonstrando a imortalidade da alma Através dos fatos mediúnicos Aponta também Que existe uma lógica para a vida E que cada um colhe dela Aquilo que semeia ou semeou outrora Dentro da lei de ação e reação Onde cada ato Positivo ou negativo Irá repercutir-se invariavelmente em nós Trazendo-nos paz O tormento interior Claro Que quem estuda o Espiritismo E pratica seus preceitos Vê-se melhor Instrumentalizado para a vida Em sociedade Nesses tempos atribulados Encontrando conceitos lógicos e racionais Para o entendimento da vida Numa visão evangélica da mesma Assim sendo Os postulados espíritas São antídotos para a violência Posto que quem o conhece Sabe que não poderá se eximir Das suas responsabilidades sociais Sabendo que o seu futuro Será uma decorrência do presente Aquele que conhece o Espiritismo Sabe ainda mais Que terá de se modificar moralmente Se quiser ter mais harmonia íntima O Espiritismo No seu aspecto tríplice Resgata as verdades que Jesus ensinou Clareando o raciocínio Interpretando-as com mais lógica E atualidade dentro dos seus enfoques Da pluralidade das existências Que cada vez mais Vai sendo uma realidade Nos centros de pesquisas Desatrelados dos dogmas religiosos Em torno do estudo da personalidade humana Diante do exposto A doutrina espírita nos alerta Quem se encolheriza É inquisitor da própria alma Quem alimenta o ódio Ativa fogo ao próprio coração Portanto Evite reagir Haja Evite bater portas Seja humilde de coração Como nos recomendou Jesus E é nesse clima de paz Que nos despedimos Desejando a você Que o doce Rabida Galileia Envolva seu lar E sua família Na paz Na luz E no amor Até o nosso próximo encontro Tchau Tchau